A polícia da Califórnia prendeu uma mulher de 29 anos acusada de matar a filha de apenas seis semanas usando o forno de micro-ondas. O caso foi registrado há três meses e a bebê apresentava queimaduras raras. A policial Laura Peck conta que as queimaduras eram muito parecidas com outros três casos registrados pelo departamento de polícia em que ela atua e que foram causadas pelos fornos de micro-ondas. Derek Waddell, que mora na rua em que aconteceu o crime, lamentou o ocorrido e disse que parece o enredo de uma história de terror. Kayang era tida como uma boa vizinha. Ela agora está presa em sacramento sem direito à fiança.